Houve um trabalho em comum com os bombeiros. Na limpeza, hoje, as vias públicas já estão praticamente limpas. Ontem foi iniciado um trabalho de limpeza dentro dos imóveis dos afetados. Limpeza com caminhão de bombeiros, o município dando o suporte necessário e a equipe de engenharia fazendo também os levantamentos das moradias. Se há possibilidade de recuperação ou se serão condenados, se vai ter que levar determinada casa ao chão para que seja reconstruída. Ontem também a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo se deslocou até a região conhecida como Miguel João, no Mata Mata. Esteve inclusive no Sítio Novo e o que encontramos foi o cenário de devastação total das matas ciliares. Realmente impressionante o que aconteceu. Uma ponte no córrego confisco, reconstruída há pouco tempo pelo município, foi totalmente destruída, foi levada. A equipe de infraestrutura de imediato deslocou o maquinário para aquela localidade e já fez uma passagem paliativa para os moradores daquele local até que a ponte seja reconstruída. Hoje, todas essas equipes continuam no povoado de Lugolândia fazendo o cadastro de todos os atingidos e levantando todos os prejuízos que foram percebidos por essas pessoas. Os canais para doações continuam ali no corpo de bombeiros, continuam arrecadando gênero dos mais variados tipos. Hoje, uma demanda maior de imóveis, de imóveis e utensílios domésticos. Enfim, vamos continuar ali até quando seja necessária a presença da municipalidade.